Tudo bom, pessoal? Hoje é sábado, possivelmente vocês vão ver esse vídeo aqui amanhã. Eu tô aqui no estúdio, vim gravar algumas aulas aqui pra essa semana. Tava de terno até agora, resolvi tirar, voltar pra camisa e gravar esse vídeo aqui pra vocês pra comentar sobre um assunto que eu tava conversando um pouco antes de vir pra cá no caminho daqui. A gente tava conversando sobre isso, a discussão que houve ontem, todo mundo tá postando isso aí, e a treta, entre aspas, do Renato Três Oitão e do Alando Santos lá no canal Os Felas Cast. Abraço pros meus amigos Lauri e Eder lá dos Felas Cast. Têm feito um trabalho sensacional, muito bacana, super profissional, e eu acho que eles estão crescendo por meritocracia mesmo, pelo trabalho e a dedicação que eles têm ali, realmente tem sido muito legal. Eles têm levado muita gente bacana lá. Eles têm levado umas pessoas também, mas 99% ali são pessoas muito bacanas, e eu dou os parabéns aqui pra eles. Mas vamos lá, vamos colocar aqui algumas coisas pra vocês entenderem. Pra quem não viu, eu vou colocar um corte aqui do vídeo pra vocês entenderem o que aconteceu, e aí eu vou dar minha opinião sobre isso pra vocês. Vamos lá. Bolsonaro entregou cada uma dessas pessoas que deu pics a ele ao PT. O CPF, o endereço, o nome, o telefone. Sabe qual é a falsa que é? Filha, precisou de pics, as pessoas me ajudaram. Sabe o que o Alexandre de Moraes fez? Foi atrás delas, por isso que a Ludmilla tá aqui. O que ele tá dizendo é que eu entreguei a Ludmilla pro Alexandre de Moraes. Você pode alegar ignorância. Esse tipo não é ignorância. Você não sabia que você não tem outra maneira de receber? Você não sabe que é fácil, você faz dois cliques ali no nosso efeito do cara? Não é falsa. Não é ignorância. Então, se você não sabia, você é ignorante ou não? A falácia do Renato é, quando eu precisei de ajuda pra minha filha, eu tava botando as pessoas pra botar o cu delas na piroca do... Você podia ser inocente. Você tá falando que eu coloquei as pessoas pra se fuder? Você sabia que elas iam se fuder ou não? Vai tomar no cu. Ou você não sabia? Vai tomar no cu. Ou você não sabia? Ele era ignorante, beleza. Ele tá falando que eu coloquei as pessoas pra se fuder ou não? Você que me disse que eles se fuderam? Não, olha o que ele falou de mim, rapaz. Você acabou de dizer... Você acabou de dizer que a gente se fuder? Não bota a mão em mim, não. Foi você que disse que você não disse que não... Repete essa porra. Retire essa merda. Eu tô falando sério. Retire essa merda. Não, você disse isso ou não? Bom, pessoal, como vocês viram aí, o Renato perguntou, na verdade, o Alan estava comentando algumas coisas, que ele ficou louco da vida pela perseguição do nosso sinistro. Eu não vou falar aqui nome, porque infelizmente algumas plataformas estão bloqueando isso. Eu tentei colocar aqui, inclusive, um outro vídeo e a plataforma boicotou totalmente. Então, vamos falar do nosso sinistro Alex. Ele fez ali uma menção, onde o Alan, obviamente, não gostou, interpretou... Eu acredito que o Alan já tá... Não é que ele interpretou mal. Eu acredito que o Alan, ele tá tão de saco cheio dessa perseguição que tem acontecido com ele, mas tão de saco cheio, que qualquer coisa que toque nesse assunto pra ele é muito delicado, tá? Eu não enxerguei ali o Renato, quem acompanha aí o trabalho e as redes sociais do Renato, vou colocar pra vocês como eu enxergo os dois. Eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente, tá? O Renato, eu acho que ele acorda de manhã, ele toma um galão de café, mais umas três cápsulas de cafeína, pra dar um up. Aí ele fica mega pilhado. Ele fala rápido, ele gesticula, é o jeito dele, tá? Não quer dizer que ele tá sendo agressivo, quer dizer que é o jeito dele. E ele tem um raciocínio muito rápido. Então, às vezes, ele esquece que as pessoas nem sempre acompanham o mesmo raciocínio dele. Ele fala muito rápido. Então, isso muitas vezes acaba transparecendo que as pessoas, aliás, transparece que ele está sendo agressivo. Não é agressividade. Eu não enxergo como agressividade é o jeito dele, tá? O Alan, por outro lado, é uma pessoa muito inteligente que foi bombardeada pelo sinistro Alex. Alex, ele criou nele uma casca de ovo com a paciência dele. Não é que o Alan não tenha... Que ele tenha pavio curto. Ele não tem pavio. Pra algumas coisas, ele não tem. E vocês vão ver que ele sai totalmente do prumo. Aí, tem uma hora que o próprio Éder comentou com ele e falou assim... Poxa, Alan, mas foi você que falou isso. Ele falou assim... Então, vai todo mundo pra PQP. Vocês veem que ele está tão decepcionado com o que está acontecendo no Brasil, como eu também. E é por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui pra vocês. Vocês percebem duas pessoas totalmente diferentes. Um, que é o Renato, que entendeu que a vaca foi pro brejo, tá? E aí, ele criou a teoria de conspiração dele, que eu não concordo com algumas coisas, concordo com outras. Concordo aí com metade do que ele coloca. O resto, eu acho que é ineficaz. Não estou dizendo que ele está errado, eu estou dizendo que é ineficaz o remédio que ele achou pra dor de barriga. E aí, ele criou aquela situação, aquela teoria da conspiração dele e colocou ali uma solução praquilo, tá? Que é a solução que funciona pra ele. Não quer dizer que vai ser a solução que vai funcionar pra grande maioria das pessoas no Brasil. Não. E a grande maioria das pessoas no Brasil não vão nem entender a linguagem que ele usa, porque ele usa uma linguagem pra algumas pessoas que conseguem acompanhar o raciocínio dele. O que não é a realidade da grande maioria das pessoas no Brasil. Então, não estou dizendo que ele está certo e nem que ele está errado. Eu acredito que ele tem, assim, razão em muita coisa que ele fala. É um cara inteligente, sabe o que está falando em muitos assuntos, mas outros. Eu acho que ele está tão decepcionado também com toda essa loucura que acontece no Brasil em volta dele, que ele criou ali uma casca bem mais grossa do que a do Alain do Santos e falou, olha, a minha solução pra isso daqui é fazer a minha verdade nua e crua e bloquear tudo que eu tenho em Bitcoin. Essa é a realidade dele. Não estou dizendo que está errado. Muita gente pensa assim, eu não faria esse tipo de investimento, eu não colocaria dinheiro nisso. Eu prefiro ganhar menos aos pouquinhos e mais sólido, onde eu tenho certeza que eu vou bater ali é sólido, do que correr risco de altas e baixas em mercado e um fala isso, despenca, o outro sólido. Eu não tenho emocional pra isso. Se ele tem, ótimo. Bacana. É a teoria dele. Respeito. Alain. Se eu culpo o Alain, e é o que muita gente está querendo falar, querendo que eu fale aqui, tá? Não, o Alain fez besteira, ele perdeu, saiu da casinha, ele isso, aquilo. Putz, eu vou falar pra vocês que eu tive muito perto, muitas vezes na minha vida, de falar exatamente o que o Alain falou naquele momento ali pra muita gente. isso, porque eu já me decepcionei tanto com o país, eu já acreditei tanto, eu já depositei tanto suor, tanta energia, tantas vezes falando com as pessoas, aqui no canal mesmo, muitas vezes eu já pensei aqui, poxa, a gente tem mais de 10 anos aqui de canal, eu, nossa, eu ficava assim, muitas vezes engasgado quando eu vi alguma pessoa que tinha acabado de chegar aqui falando um monte de coisa, falando um monte de besteira, falando um monte de asneira, pessoas que estão no Brasil, que defendem corrupção, que defendem descondenação, que defendem essa sujeira toda que a gente vê acontecendo ali, como se essas pessoas fossem heróis. E aí, eu particularmente não acredito na política. A gente percebe aí que o Alain, ele tem aí uma visão protecionista para o Bolsonaro, talvez pela amizade que ele tenha com o Bolsonaro. Eu não o conheço, tá? Mas eu não acho que ele é santo, não. Então, quem imagina que eu tenho paixão por algum político, esquece, eu sou uma pessoa totalmente, totalmente desapegada de político. Eu amo política, estudo muito política e acho que o que falta no mundo, não é só no Brasil, é nós termos aí políticos de verdade, tá? É nós termos políticos políticos que realmente conseguem enxergar legalmente qual é o papel real da política. Não pessoas que vão ali simplesmente para alcançar um poder e falar, ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e não conseguem fazer nada, porque a política não funciona assim. A política é ceder e negociar, isto é política. Isto é você fazer um governo, é você ceder, negociar para conquistar. Ó, eu não concordo com o que você está falando, mas vamos fazer o seguinte, ó, eu não concordo com o MST, por exemplo, vou dar um exemplo. Não concordo com invasão de terra, mas vamos fazer o seguinte, ó, nós precisamos fazer uma reforma agrária, porque tem um monte de terra que a gente não está usando, isso vai ser bom para o país. Então vamos fazer o seguinte, tira esse bando de arruaceiro, transforma isso aí que, na minha opinião, é uma quadrilha, tira esse bando de arruaceiro, transforma isso realmente num movimento legal, vamos fazer uma lista e vamos efetivamente fazer uma reforma agrária, para a gente colocar pessoas ali para produzir, que vai ser bom para o país. A terra está improdutiva. Ah não, vamos deixar invadir terra produtiva que tem dono que está com boi para matar. Para, isso é vagabundo. Isso é sujeira. Então eu não consigo entender como alguém pode imaginar que dentro de uma radicalização política, você vai realmente ter uma boa gestão de um governo. Não existe. Se você pegar em qualquer lugar do mundo, não existe radicais que sejam bons governos. Não existe. Você não negocia. Você faz o que você quer, dá para quem você quer, protege só aquilo que você quer e acha que todo o resto está bem. Não está bem. Ou você governa para todo mundo, ou você não vai governar para ninguém. Você vai ter polarizações. E nessas polarizações é onde a gente acaba tendo aí esses grandes choques sociais que acabam favorecendo a esquerda. sempre. Favorece sempre a esquerda. Quem acha, ah não houve isso, isso é fraude, não sei o que. Gente, para de hipocrisia. Olha o número de pessoas que tem perfil de esquerda. Olha o número de pessoas. Ela é muito grande. E quanto menos educação a gente dá dentro do nosso país ou em qualquer outro país, maior vai ser esse número de pessoas. E a tendência é crescer cada vez mais esse número de pessoas. Então, eu acho que a grande consciência do ser humano, a grande consciência política é entender que você precisa governar para a nação, não para si e nem para os seus protegidos e nem para aqueles que você diz que você, ah não, eu defendo essa ideologia, então eu vou governar só para esses outros que morram de fome. Não funciona desse jeito. Nós vamos ter cada vez mais crimes, nós vamos ter cada vez mais, vamos ter que construir prisão em vez de construir escola. Esse é o ponto. E aí, voltando ao Alain, vocês imaginam o que esse cara passou com a família dele saindo do país? Vocês imaginam quantas noites esse cara passou, claro, preocupado com a filha dele que ele citou ontem, com a mulher dele, com a família dele em si, se ele ia ser deportado ou não? Você tem ideia da pressão que esse cara teve em cima da cabeça dele por causa de defesa política? Vocês têm ideia da perseguição que esse cara teve? Ah não, mas aí nós temos a liberdade de expressão, que é um preceito constitucional e como preceito constitucional a gente tem que brigar com isso. Concordo com vocês, mas o STF, que é o fiscal da lei, que é o fiscal da Constituição, ele faz o que ele quer. Está fazendo o que quer. Porque infelizmente a nossa Constituição deu a eles esse poder para fazer o que quer. Essa é a realidade. Ah não, mas aí a gente precisa... Então vamos mudar, vamos mudar, vamos fazer outra Constituinte. Porque a Constituição atual, ela diz que nós temos liberdade de expressão, mas nós não temos. Veja aí o que aconteceu aí com o Willow Musk. Veja aí, a briga que está acontecendo. E esse é o grande ponto. Ontem, nesse debate que aconteceu ali com eles, foi nítido para mim, nítido. Muita gente fala, ah, ridículo, os dois brigando. Não, na minha concepção não houve uma briga, houve uma explosão de emoções de uma pessoa que já encarou a política e falou, isso aqui é tudo um lixo mesmo. Eu vou salvar o que eu posso salvar para mim, do meu, e proteger a minha família. E do outro, que traz um monte de mágoas, que já enxergou que o Brasil afundou por causa desse lixo de política que a gente tem. E eu não estou falando de um político, eu estou falando de vários ali. Isso, para ele, deve machucar tanto quanto machuca para mim também, como machuca para muitas das pessoas que hoje estão no Brasil, que não aguentam mais ver essa sacanagem que acontece todos os dias com a classe média, com o empresário, com você que paga imposto, com você que rala para caramba ou para construir alguma coisa, aí vem uma ação trabalhista, sem qualquer perna em cabeça. Um fiscal que chega ali e bate na sua porta e fala, olha, eu vou, o parafuso ali está colocado errado, viu? Essa declaração aqui do seu imposto de renda, está faltando uma vírgula aqui. A sua multa é um milhão de reais, mas se você me der 250, a gente resolve aqui. Isso. Ninguém aguenta mais. E foi isso que vocês viram explodir ontem. Pensem nisso, comentem aqui o que vocês acharam, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês entenderem e assistirem o vídeo inteiro no canal Os Felascast. Eu tenho certeza que vocês vão compreender melhor o que eu estou dizendo para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.